A Adriana sempre sonhou em ter uma família numerosa e acredita que nasceu com o instinto maternal aflorado. Depois de ser mãe de dois meninos, descobriu que tinha ovários policísticos e teve medo de engravidar de novo. O sonho de ser mãe de uma menina despertou em Adriana o desejo pela adoção. Só que os planos da supermãe acabaram ganhando proporções maiores que se esperava. Em apenas um ano e oito meses, Adriana e o marido adotaram cinco crianças. Em 2010, Adriana realizou o sonho de ter uma filha. Adotou Maria Célia na época com quatro anos de idade. Era o meu sonho de ser mãe de uma menina, sempre foi. E Deus me deu de presente dois filhos. Mas ficou sempre aquela vontade de ser mãe de uma menina. E quando foi em 2007, se eu não me engano, eu procurei visitar o abrigo em Caratinga. E aí foi quando a gente entrou com o pedido de guarda de uma delas. Durante as visitas ao lar das meninas em Caratinga, Adriana se apegou a um bebê muito especial. Era aquele sentimento de querer cuidar, proteger. Poxa vida, será que eu sou capaz de proteger? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Será que eu consigo ajudar? Um dia, Adriana e o marido foram pegos de surpresa com a notícia de que havia saído a guarda de Gilson e do irmão mais novo. E o casal decidiu então adotar os irmãos. Somente um mês depois da adoção, os pais descobriram que Gilson tinha paralisia cerebral. A gente via que o Gilson tinha uma certa limitação, mas o que era passado para nós era o seguinte. Ele tinha feito algum exame que não constou nada. O exame dele tinha dado normal. Um neurologista de Caratinga, o qual avaliou ele e só pediu um exame mais simples e falou olha mãe, possivelmente ele tenha paralisia cerebral. Este exame aqui só vai constatar. A doença de Gilson nunca foi um empecilho, apenas aumentou o amor e cumplicidade entre mãe e filho. E mesmo com todos os cuidados especiais dedicados a Gilson, Adriana ainda adotou mais duas crianças. Então a gente se comunica pelo olhar, pelo gesto. Então eu entendo se ele está com medo, se ele quer alguma coisa, se ele quer que eu fico perto dele. Então eu compreendo isso melhor com ele. Eu me sinto realizada como mãe. Eu me sinto que algo de muito importante eu estou fazendo. As limitações financeiras preocupam, mas nunca foram impedimento para Adriana. A mãe acredita que um lar, por mais modesto que seja, é melhor que um abrigo. Para ela, toda criança precisa de pais e de uma família. Eu acho que abrigo não é lugar de criança. Acho que toda criança merece ter um lar, ter um pai, ter uma mãe. A família que mora em Vargem Alegre enfrenta dificuldades financeiras. Nenhuma das crianças recebe o Bolsa Família. Gilson não anda nem fala e usa uma sonda para aplicação dos cinco medicamentos diários. O menino de oito anos se alimenta com uma lata destilete por dia, que custa em média 58 reais. Existem momentos que aperta mais ou momentos que apertam menos, claro. Ainda mais o Gilson tem pouco tempo que está assim. Fazendo uso de sonda, a medicação dele é muito cara. Viagens longas, eu tenho que ir de avião. Eu não tenho Bolsa Família. Nunca tive Bolsa Família, nem dos meus filhos biológicos. É claro que se eu tivesse o Bolsa Família, me ajudava a cuidar melhor dos meus filhos, sim. Mas já tive problemas, por exemplo, de chegar no local com documento para tentar ver, né, de andamento e a pessoa simplesmente olhar para mim porque eu estava com um capacete. O atendente olhou para mim e disse assim, vamos ver até onde a senhora precisa realmente do Bolsa Família. Aí eu me senti constrangida, ofendida e não voltei mais. Então assim, lá uma vez ou outra aparece alguma ajuda. No momento está difícil porque eu não estou achando de ajuda de canto nenhum com a minha dificuldade com o Gilson. No momento está difícil porque eu não estou achando de ajuda.